Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Garu e você está no Mirai Rete. Galera, vamos reagir ao rap Rei dos Dragões, a cronologia do TH. É isso. A gente partiu, gente, partiu. Ficha técnica rápida, uma voz de desedição. Eu sou o TH, a mim se marcha pelo Tech, a Beatmaker é o Michael, Micael. Micael e a arte da também pelo Cláudia Dragni. E vocês já viram o partei, gente? Eu assisti, apareceu a cronologia, eu fiquei, meu Deus, que mal. É, foi bravo. E assim, eu estou ansiosa pelo rap. A gente está assim, querendo estar bem. Mas é isso, galera. Antes de tudo, galera, já vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no meu canal. Ativa o sininho de notificações para você ficar inteira daço aqui com a gente, por favor. E galera, a gente tem canal parceiro aqui, então vem aqui embaixo na descrição, que vai dar todo mundo lá. Por favor, passa lá, porque a galera manda muito bem, entendeu? Olha, lembrando aqui, Facebook, Instagram, arroba MirarRx, então cola lá com a gente, mas a gente pode um papo. E o vídeo original dentro do canal está aqui embaixo também, tá bom? É isso, galera. Vamos lá reagir. Micoel, 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 Micoel. Micoel. Tega. Em uma antiga, terra secreta era onde eu vivia, por dragões ela era protegida, Deus ajudava a magia curativa, mas a magia para matar dragões, repentinamente no mundo surgiu, agora somos vistos como os vilões, a quinologia minha cidade destruiu. Foi ali então que o meu ódio nasceu, fui tomado por ela, seu nome agora é meu, ah legal, falei errado no meu vídeo, mas bate. Então podem se preparar que a sua morte o despega. O sol me acompanhou do lugar que eu passei, no sangue me banhei de cada um que matei, escama-se e presa, na fera eu virei, humano que alcançou o posto de dragon rei. Nossa! Tá muito bom! A sua voz tá bom! Ai que gostava de chique! Nossa! 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 Total bütün. Nossa! Nossa! Tá mesmo aí um novo combate A besta escura como o equipe Destinado a trazer o apocalipse O ativo do passado para sempre eu carrego Vou devolver em dobro, transformar tudo no inferno É sim derrubou, apenas se ele for Não só dragões, destruir todo mundo Muito bravo Não pensam em como ganhar, só pensam em como fugir Vou salvar as asas negras, não foge das minhas prêmicas Nada no dia, a vida é só aqui no dia Vou salvar as asas negras, não me perda e apresar esse mundo Destruir aqui no dia Ele está muito bom, gente O mais forte em frente a mim se torna fraco Eu derrotei o mestre da sua guilda Natsu recontrou seu pai, mas não comemore A sua felicidade é precoce Do fim cruel não há ninguém que foge Eu não era entre dragões, eu levei à morte Mesmo separando o meu corpo da mente Continua avançando Meu instinto é permanente Podem combinar os ataques, magia em mim não funciona Isso será um massacre, sou o rei não me destrona Nossa, mano! Que bravo! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! E o sol está muito bom! Que 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 bom! De verdade! Valeu galera! Já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixa o seu like, não esquece, hein? Compartilha! Isso aí! Ative o seu link! A gente gostaria de estar chegando muito certo Beijão, família Tchau, tchau, gente Fiquem na paz e tamo junto E a próxima